Antônio Alexandre cantando com o Joaquim Doido, cantando com o Antônio Alexandre, falando de nascimento. Aí ele disse, me disseram que eu nasci num dia de sexta-feira. O meu pai alumiava com facho de catingueira, não sei pra que tanto esforço pra nascer essa besteira. Vamos dar continuidade então, como o pai disse, tá pra tentar de parabéns. O público tá de parabéns por prestigiar esse evento maravilhoso. Abraço em especial pra juventude que se faz presente, Vitória, Josiele. E seguindo, vamos lá, né minha gente? O público dos festivais daqui sempre foi imenso. E pra fazer verso bonito, igual a um jardim suspenso no ventre do Pajéu, chamo de Caruaru, Bil Dionísio e João Loureço. Vamos receber com aplausos os poetas. Cheguem pra cá. Leonardo Bastião disse, eu também plantei saudade numa pequena panela. Só de oito em oito dias é que eu botava água nela, pra ela não crescer demais e matar quem cuidava dela. E aí ele disse mais, juazeiro é uma planta que resiste à terra enxuta. A fruta não vale nada, a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra tira a ruindade da fruta. Dá, Leonardo. Festival totalmente de improviso, a gente vai colocar aqui os envelopes, pra que a dupla escolha... Restando a presença do Itapetim.net Estão prontos, poetas? Então vamos lá. Primeiro gênero, sextilha pra dupla, assunto, o que a solidão faz? O que a solidão faz? Cinco minutos pros poetas. Aplausos pra João Lourenço em Pio de Unísio. Confesso que eu tenho medo de sentir a solidão Porque ninguém fez ainda museu pra o meu coração Meu medo é de vir a vítima e morrer de uma depressão Eu acho que a solidão fere, maga e atropela Faz eu lembrar uma ex que me jogou na favela Mordei o meu travesseiro e beijar o retrato dela A solidão deixa sequela A solidão deixa sequela, dizem a vocês que iriam Quem vive na solidão não sabe o que é alegria E quando pensa num suicídio a solidão auxilia A solidão atrofia o moreno ou o cabelo Vai casar pra ir pra o banho e tarde para o emprego De dia não tem prazer e de noite não tem sossego Posso passar por pelego dizendo a população Eu tenho duas mulheres não é outra coisa não Se uma sai e outra sume o lugar da solidão Eu acho que a solidão agita o sangue da velha Vai dormir cheio de lágrimas se acorda de cara feia Quebrando a quartinha d'água e jogando o prato da senha A solidão aperreia deixa o homem sem sentido A mulher sofre demais na ausência do marido Vez em quando um solitário dá um tiro no ouvido A solidão tem ferido e tem causado desalírio Na cama do solitário onde ele dorme sozinho Cada pedaço de espuma vira uma ponta de espinho Solidão é o caminho da portalha e do caixão Uma doença que atinge direto no coração Já tem remédio pra tudo mas não tem pra solidão Que quem sofre solidão o seu martírio não desfaça Deixa de comprar remédio para ir beber cachaça Coloca os panos da cama num banco frio da praça Sei que a solidão desfaça o idoso e a donzela Confesso que eu sou poeta e sinto muito medo dela Solidão e chikungunya onde vão deixam sequer A solidão atropela, pega a pessoa e maltrata Todo dia perde um quilo, afrouxa ou moda a gravata Tem gente que não suporta, toma veneníssima Aplausos, aplausos pra João, Bill Dionísio e João Lourenço